tomara que eu consiga arrumar né não quero levar para o conserto games não mano senão vou ter que tirar dinheiro do cu fazer o que né a gente liga ele ó é como é para ligar se não está na tomada também né colocar aqui na tomada games aqui é a tomada atrás eu ligo no power primeiro ligar o monitor porque é só mesmo que o monitor dá sinal aqui quer ver ó dá sinal de botão ligou o led o computador ele dá ele tenta conectar ó conectando mas não vai fica sem sinal fica assim ó a entrada atual está sem sinal tente outras entradas disponíveis de computador liga que deu será só que a só doideira que dá velho